Fala pessoal, bem-vindo a mais um Expresso do Vila com as últimas novidades do Mundo Cripto. Quem é novo se inscreve, toca o sininho, ativa todas as notificações deixando o like, tá bom? E se quiser me seguir nas outras redes sociais, todos os links estão aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo do YouTube. Bom, pessoal, primeiro falando as últimas 24 horas dentro do Mundo Cripto, pouca coisa aconteceu, mas as poucas coisas que aconteceram são de extrema relevância, para a gente entender esse momento, que tem gente que ainda acha que é bear market. Acabou. O negócio nem começou. Mas, bom, o Bitcoin é extremamente resiliente, porque a gente sabe que está vindo a venda maciça, por partir do governo alemão, a gente vai ver mais dados daqui para frente, né? Mas uma resiliência absurda, né? Algo que, sinceramente, eu achei que ia cair bem mais, né? Mas que bom que não caiu. E não caiu pelo valor de venda e tal, né? Questão de liquidez e tal, não é isso. Mas pelo FUD geraram nas pessoas, né? Mas como você já teve um shake-out grande, né? No último dump que a gente teve, de short-term holder, do ativo a curto prazo, esse mais amadorzão, né? Que chegou do dia para a noite e acha que vai ficar rico, né? Sem estudar, sem fazer nada, né? Que ele é mágico, ele é muito inteligente, né? Sem fazer qualquer coisa a curto prazo e tal. E quem tem os maiores ganhos sempre a longo prazo, né? Então, esse pessoal mais a longo prazo não está vendendo, né? Então, é interessante, tá? Se vê o gráfico de preço do Bitcoin, né? Aqui ainda não fechou o dia, né? No horário da gravação aqui, né? Mas provavelmente vai ser próximo disso, 57.500, algo assim. No caso do Ethereum, a gente até teve, né? Uma subida grande aí antes do começo do despejo alemão, né? No Bitcoin. Chegou a 3.200 e tal. Depois voltou aqui logo batendo, né? Na linha móvel dos últimos 200 dias. Se vê o índice de pessimismo e otimismo sem atualização de hoje, né? Mas provavelmente vai ser algo muito semelhante entre 28 e 29. Está em 29 ainda, né? Em geral, o pessoal com medo que, enfim, é bom pensando a média e longo prazo, né? Deixa eu só atualizar, pessoal, rapidinho. Eu sei que é gravado, mas estou gravando meio live, né? E atualizar para ver se tem novos dados. Não, são esses aqui mesmo, né? Então, os dados do governo alemão, hoje, tá? Eles estão com cerca de mais 8 mil bitcoins, tá? Então, eles já devolveram, acredito que todos, tá? Mas talvez tenha mais algum aqui para wallet principal, o que eles não venderam, né? Eles não deixam custodiado em exchange, né? Não é igual outras pessoas aí. Então, faltam cerca, né? De um pouco mais de 400 milhões de dólares para venda, né? Eu achei que ia faltar um pouco menos, tá? Mas é que eles despejaram muito, né? Que deu muita esperança, porque acabou transferindo uma quantidade maior para exchange e tal. Agora teve os saques. Mas, claro que vai continuar amanhã, né? Então, dificilmente amanhã vai ser um dia de pump, pelo menos até o término da venda deles, né? Mas, talvez, né? Sexta-feira, normalmente, é um dia que tem um pouco menos liquidez, né? Talvez isso se estenda para segunda-feira, tá? Eu não sei se eles vão vender no final de semana. Espero que sim. Espero que venda tudo amanhã, né? Quanto mais vender, se livrar disso rápido, melhor. Mas, se não vender amanhã, talvez empurrem para segunda-feira e a gente vai avisando, né? E tem grandes coisas que podem acontecer na semana que vem positivas. Vamos lá. Bom, confirmado, então, o Trump realmente vai na conferência, né? Do Bitcoin 2024 em Nashville. E, pô, extremamente positivo, né? Você tem muito provavelmente o futuro presidente dos Estados Unidos falando numa conferência de Bitcoin. Ah, mas é só para ganhar a vó, filho. Dere-se, não me interessa, né? Interessa que é bom para a gente dentro do mundo cripto. Então, algo muito positivo. Outra notícia, pessoal, essa aqui, tomar cuidado, tá? Então, a Compound, a Seller e outras aí tiveram, enfim, o registrar, muito provavelmente, o registrar hackeado, tá? Então, eles utilizam o registrar, seja o Namechip, seja, sei lá, Golderi, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem a Registro.br, né? E, muito provavelmente, isso foi hackeado. Eles mudaram o DNS, que apontava, obviamente, para o servidor do que o hacker criou, né? E, então, tem que ficar muito atento a isso. É difícil ficar atento a isso, porque você vai ver o endereço e o endereço vai estar correto, né? Mas, enfim, se você usar hardware wallets, pelo menos você consegue conferir diversos dados antes de confirmar uma transação ou algo do tipo, tá? Bom, primeiro, falando sobre quem foi atingido, né? Então, foi a Seller e a Compound. Porém, tem vários, né, enfim, serviços cripto que utilizam o mesmo registrar, né? Então, tomar muito cuidado com isso. E isso é bem perigoso, tá, pessoal? Porque, pensando friamente, não precisa nem ser hackeado o serviço. O que é funcionário ali pode fazer a mudança, né? E nem sempre é de fácil verificação, porque o funcionário dentro da empresa pode alterar, que seja por um segundo. Um segundo não, vai, um minuto, né? Coloca a interface dele fraudulenta, já rouba dinheiro de todo mundo que fez aquela transação, aí ele muda, volta para o certo. Aí fica muito mais difícil de você conseguir verificar, etc., sobretudo se ele conseguir manipular o banco de dados interno da empresa. Então, são coisas que, infelizmente, acontecem, tem uma solução, ao meu ver, né? Que você diminui a utilização de serviços centralizados. Então, se você utilizar, por exemplo, uma EOS da vida, né? Para fazer hospedagem no seu site. E, por outro lado, usar o registrar, sei lá, da IT, o name service, né? Ainda assim, você vai ter pontos centralizados, mas muito menos, né? E aí, talvez, isso vire um padrão aí, ao médio e longo prazo, dentro do mundo cripto. Claro que isso aqui, né? Caso tenha acontecido desse jeito, né? É um crime, né? Então, as pessoas, muito provavelmente, vão acabar chegando até ela de um jeito ou de outro. Mas, enfim, sempre ficar atento aí. Continuando, pessoal, continuando. Aqui, bom, a Coincense sempre faz análises, né? De wallets de baleia que tem bom retrospecto, digamos assim. E que sempre vai ser ao longo dos ciclos, etc., né? E, putz, olha que coisa surpreendente, né? A gente tinha tapioca em primeiro lugar aqui, né? Junto com a Eero também, né? É bacana. E o estranho da tapioca é porque o protocolo nem está live, né? Muito provavelmente vai ser live na próxima semana ou em 15 dias, né? Mas é impressionante, né? Em homenagem a isso... Aqui, pessoal. Aqui, olha o que temos aqui, né? No cenário do Cripto Vila aqui, símbolo da tapioca em metal, tá? Com o Neon em volta, né? Para mostrar o brilhantismo desse projeto ao longo todo. Mas, falando certo, estou fazendo pequenas mudanças aqui no cenário, né? Tem outras também, mas estão para chegar aí. A gente vai alterar algumas coisinhas aqui, tá bom? A tapioca não poderia faltar, né? Continuando, continuando. Aqui, pessoal, olha que bacana isso aqui, né? Então, a gente vê que a CFTC aqui falou que 70, 80% de todos os criptoativos não são secures, não são valores imobiliários. Eu acho que o percentual grande. Mas concordo, eu vou para mim, né? Mas é sensacional, né? O cara falar isso. Enfim, é um tapa na cara do Gary Gensler. Continuando, pessoal. Aliás, nem coloquei aqui, mas lembrei, né? Você viu que está para passar, talvez, no Congresso americano e que congressistas não vão poder, enfim, tradar na Bolsa de Valores. Imagina a Nancy Pelosi, desesperada, pessoal, desesperada. Como que ela vai fazer, né? Eu tenho certeza que ela não vai parar de operar. Ela talvez deixe de ser congressista. Não vai deixar de operar. Não, ela é muito boa, muito boa. Sempre acerta os traders. É uma coisa impressionante. Você que estudou aí, está fazendo errado, né? Tem que aprender com ela. Continuando aqui, pessoal. Bom, a SEC, né? Oficialmente acabou a investigação contra a BUSD, ou seja, a Paxos, né? Que era a emissora dela nos Estados Unidos. E é ridículo, né? Eles destruíram o ativo, porque queriam, na prática, destruir a Binance, né? A antiga Binance, né? Sobre o cômodo do CISI. E, no final, destruíram o ativo, né? Da BUSD. Tinha mais de 40 bilhões de dólares, se eu não me engano, né? Na época, enfim. E agora, falar não, não é no Securities. A gente errou. É surreal, pessoal. É surreal esses caras, né? Ainda bem que aí vão embora e tudo na próxima eleição. Continuando. Aqui, só para vocês terem uma ideia das correções, os bullmarts, né, pessoal? Então, em cada ciclo, elas são grandes, tá? E o que a gente teve agora, todo mundo acha, nossa, eu estou com muito medo. Eu fui pequenininha. Aí você fala, não, mas a altcoin foi muito mais. É verdade. Mas a altcoin subiu também, muito mais, né? Enquanto o Bitcoin deu duas vezes, pô, vários altcoins ainda eram 20, 30, 40. E aí tem um pullback, né? Quando tem. E quando tiver, ou quando subir tudo de novo, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, é. Isso aqui faz parte. É só você... Ah, mas quero entender como é, como assim funcionam os outros ciclos. Então, ao invés de simplesmente só ver vídeo aí e ser preguiçoso, vai estudar! Entendeu? Abre um gráfico aí, né? Tem em qualquer lugar. Não precisa nem ser um gráfico complexo. Você pode abrir um gráfico do CoinGecko. Que seja todo o CoinMarketCap e ver tudo o que aconteceu em determinados altcoins, não só no macro, né? Que seria o Bitcoin. Mas, obviamente, cara, altcoins, você tem que entender o que aconteceu na vida dela um pouco, né? Sobretudo a inflação, né? A diluição, né? Enfim, dos tokens. Se tinha stake, não tinha, etc. Mas, o que manda na prática é o estudo macro, né? Para saber todas as tendências aí a médio e longo prazo. Continuando. Ó, o RSI aqui do Crypto.com, né? Com as zonas de Bollinger. Teoricamente, falta uma fase, né? Para a gente estourar, né? E começar a ter uma subida mais vertiginosa. Aí que seria a fase 4, né? Vamos ver. Está muito próximo disso acontecer, né? Mas, eu sempre falo para vocês, né? Em questão de outubro, aí, eu acredito que vai ser, enfim, o início da out-season muito forte dentro do mundo cripto. Eu não sei se é que é de outubro até o Buran, no final, vai ser uma subida seguida, né? Vão ter vários pullbacks violentos também no meio do caminho. Mas, vai ser um mês, né? Das pessoas se alertarem aí. E, uma das coisas, né? Que, obviamente, está acontecendo, que a gente também já falou, vai ser o corte de juros, né? Tem duas reuniões importantes, setembro e novembro. Talvez tenha um corte nas duas, né? Ou, pelo menos, em uma delas, tá? Então, é algo extremamente positivo aí para os mercados de renda variável. Se fosse para apostar, apostaria que teria corte nas duas, embora não pareça isso pelas conversas e tal, né? Mas, ou, só um minutinho aqui, pessoal. Espera aí. Voltei, pessoal, voltei. É um gravado, mas eu meio ouviu sem edição, né? Fui pegar a comida que tinha chegado aí. Mas, então, é... Bom, o CPI americano, então, veio abaixo do esperado, né? Então, justamente, corroborando para isso, né? Que a gente tenha o... A redução, né? Da taxa de juros americana, que, óbvio, né? No mundo inteiro, isso vai ser extremamente positivo, mas, principalmente, no mundo cripto, né? Que é muito mais sensível a isso, tá? Continuando, pessoal. Aqui, o gráfico, deixa eu só dar os créditos certinho aqui, né? Para o Mustache. Aqui, também, falando de alt-season, etc. Eu não gosto muito, né? De gráfico de dominância do Bitcoin. Mas, aqui, a gente vê. A gente está muito próximo, né? Obviamente, de cair e voltar a ter uma bela alt-season, tá? Acho que uma alt-season muito superior ao que a gente teve, né? No passado aí. Agora há pouco. Eu acho que vai ser algo que as pessoas vão sentir um poder de... dentro do mundo cripto porque elas não têm noção. Porque muita gente está no primeiro ciclo aqui, né? Ou está há pouco tempo e tal. E não tem muita noção. Mas você fala, não, mas como assim? Um monte de ativo vai subir? Não, mas os ativos não servem para nada. Isso aí, lembra, pessoal? Que eu compartilhei. Desde quando estava 15 mil, vão ter que morrer todos esses ativos. Tem mais de 2 mil ativos que vão morrer. Antes de a gente começar a subir. Por isso, a gente vai cair para 12 mil. O Bitcoin. E daí, exatamente do ponto desse tweet para frente, foi só... Já no double time high, etc. Nossa, tem gente que não consegue ler o que acontece no mercado. A maioria é por ignorância, né? Porque não estuda, enfim. Simplesmente vê aquele momento. Não estuda a longo prazo. Não sabe o que aconteceu no passado. Não entende nuances. E normalmente são pessoas que não entendem nada mesmo, entendeu? A maioria das vezes nunca utilizou nenhuma DEX, esse tipo de coisa. Então tome muito cuidado, né? De quem você ouve, de supostos especialistas, justamente porque muitas poucas pessoas entendem de cripto como um todo. Então quem entende bem pouquinho, parece, né? Aos olhos de quem não entende nada, um grande, né? Nossa, que pessoa inteligente. Sabe de todas as nuances e tal. E não necessariamente assim. Alguns são, obviamente, né? Mas eu diria que 99% aí não entende nada, nem sabe o que está fazendo aqui. Simplesmente repete o que outros falam, tá? É, continuando, pessoal. Mais um gráfico aqui, né? Do triângulo simétrico. Só também dando uns créditos aqui do Titan of Crypto. E é a mesma coisa, né? Aqui é o gráfico, enfim, do Ether com o Bitcoin, né? E muito provavelmente, claro que não é esse desenho, tá, pessoal? Certinho. Mas a gente vai ter o breakout. E eu acho que o breakout vai ser pra cima. Em decorrência do quê? Por quê? É, porque o ETF Spot do Ethereum muito provavelmente, né? A gente vai ter grandes novidades no início da semana que vem. Talvez terça ou quarta-feira, né? Vamos ficar atento aí pra gente ver os próximos acontecimentos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Quem puder deixar o like aí, eu agradeço, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.